patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. A rua Cirinos, que fica no bairro Cerrado, nunca foi asfaltada. Indignado com a situação, o morador resolveu fazer o trabalho da prefeitura. Um funcionário do morador acompanhou as obras e sabe bem a situação da via. Essa rua aqui, bem antigamente, uns 5 a 6 meses atrás, eu passei aqui, principalmente naquele canto ali, tinha um degrau mais ou menos nas faixas de uns 60 centímetros, que tinha dificuldade do veículo subir. Aí, na maioria das obras aí, que faz concreto lá, essas coisas, sobra e ele acaba indicando ele aqui, ele chega e pega esses restos aí, vai colocando aí até firmar. Depois de receber o concreto, que foi colocado de forma independente, a rua ficou mais fácil para trafegar. Era bem escorregadio, acidental. Aí, no caso desse concreto, é para facilitar mais também, né? Então, vocês podem ver que é daqui até lá em cima também, até virando aquela outra ali, ele foi colocando aí. O movimento na rua é grande, principalmente nos horários de pico, pois próximo a ela existe uma escola. Principalmente aqui em São Geraldo, aqui é bastante movimentado, aqui é uma das ruas que liga centro, o pessoal vem trabalhar, passa mais ou menos tudo aqui, né? Então, é meio complicado aqui, velho. Aqui mesmo aqui é movimentado, aqui na faixa de meio-dia, das quatro e meia até cinco horas, é movimentado aqui por causa dos veículos de van, ônibus, micro-ônibus, que passa aqui com criança. Então, o veículo que passava aqui já ia descendo para baixo, porque como é inclinado para baixo aqui, ela vai só escorregando, né? Não tinha atrito. Geralmente, se fosse um veículo com criança, escolar mesmo, perigoso até cair para baixo aí, né? Depois de tantos riscos, o trabalhador espera que algo seja feito. Teria que olhar certinho, né? Verificar, porque aqui tem uma escola aqui perto, tem condomínios aqui perto, aqui, muitos cidadãos saem de casa para trabalhar e acham as ruas numa dificuldade dessas aqui. O prefeito teria que dar uma olhada também, né? Já fazer um... O que? Aplicar, nem que seja, só um... é igual os becos que tem aí, faz só um bequinho só, porque... Aí também já é uma área ambiental aí para baixo, né? Já passa esse córrego aí. Mas isso aí não atrapalha em nada, porque passar uma rua aí de três metros aí não vai atrapalhar nada. Patosja.com.br Notícias de Patos e Região O seu portal de informações Notícias de Patos e Região O seu portal de informações 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 O seu portal de informações